Bom dia, Poções. Quero agradecer todo o povo de Poções, meus amigos, amigas e toda a minha família e aqueles que estavam torcendo que desse certo a minha candidatura 2017. Que eu teve um problemazinho nas minhas contas, mas foi votada em Salvador, em primeira e segunda votação e foi aprovada 100%. Graças a Deus, quero agradecer muito a Deus e agradecer toda a minha família e todos aqueles que estavam torcendo que desse certo. Não há mais problema nenhum para nós exercer esse cargo 2017 a 2020. E muito obrigado, quero agradecer também a Deus e agradecer um advogado que eu consegui em Salvador e quero agradecer também e parabenizar o nosso deputado Antônio Brito, que me deu muita força e o presidente da Câmara, Davi Soares. Obrigado.